Tão me escutando? Tão me escutando com perfeição. Antes de fazer o pique de 100 reais pra vocês aí, sorteizinho de pique. Essa daqui eu não vou vender, mas será que tipo, nesse pique assim ó? Hum, 777 dá hein? 773 será que dá? Ah! Ah! Uma luva, vício. Ah, foda-se. Irmão, eu sou maluco? Vocês acham maluco? Então tome isso aí, foda-se. Puta que pariu! Chama a porra! Tá maluco, caralho! Tem que respeitar, pô. Apenas uma K Fire Serpent de 2.200 dólares. Cupom Profit no CSGO.net. Ele te dá 40% de bônus. 40% de bônus, cupom. Profit! Chama, rapaziada. Além disso, você participa do sorteio mensal, tá? Sorteio mensal no dia 1º de abril vai ser o sorteio de 15 mil reais em facas pra galera que depositar. E olha o que o Gaiaski acabou de fazer. Olha o Gaiaskizão aqui, tava em carro comigo e tudo mais, ó. Gaiaskizão acabou de fazer uma... Ele depositou 50 dólares, né? Ele acabou de fazer 23 dólares virar 135. Inclusive foi por causa dele que eu vim aqui pra tentar minha sorte. Será que tem essa casinha? Agora é o momento da atenção pra ver se tem a AK no site. Tá, ela não tem, mas eu não vou vender. Qual será que é a AK de 2.222? Deixa eu ver. Mano, ou ela vai vir... Mano, eu acho que ela vem stat track minimal wear. Stat track minimal wear. Caralho, deixa eu ver no buff. Caralho, essa skin tá em falta, em lugar nenhum tem. Aí, ela mesmo, ó. 2.400, 2.200, 2.400. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo, mano. Olha só. Se liga na casinha. Se liga. Nesse pique. Tá good ou não tá good? Se ela é o Bapito, chama cupom Profit no CSGO. CSGO.net Tchuuu! 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 Tch. Tchuuu! Transcrição e Legendas por QTSS